Música 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 Oi Oi E fala seu chupaco de baleia Mano Tem demência Oi chupaco de baleias Oi Tchau Música Vamos começar né Riana Eu tô aqui com a minha irmã Vai lá no canal Eu tô aqui com a minha irmã, vai lá no canal dela né Aí, link na descrição Do vídeo É só ir lá olhar Só amanhã Depois Depois Eu esqueci Eu vou aqui na rodovia Sabia não Eu deixei o cara Tem ideia de vídeo Eeeh Demência O homem ajuda Tem efeitos sonoros Vamos lá começar a jogar Não Que abraço Tem um pedaço ou não? Que merda Que abraço Depois, amanhã Depois Quer não? Queixo Amanhã Puxa a mão Não Não Eu quero 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 um pouquinho Me dá um pouquinho De Não é pra comer tudo não Quando eu morrer, é eu? Quando eu morrer? É Vai! Pensa rápido, senão a Ralu que tu vai te matar Rihanna Pega o volante, você... Como é? Assume Agora a Rihanna Meu Deus, o cabelo tampou minha cara, mas é imenso Tira o negócio do áudio, senão abafa Caraca, velho, o cabelo da Rihanna como é imenso, né? Esse cabelinho aqui, ó Daí tampou Ai, morreu Tchau, esse foi o vídeo É mesmo, é? Vai lá no canal da Rihanna Link aí na descrição, né, maninha? Aqui, gente, vocês vão no canal aqui Dessa Flófeles Não tem nada mais Flófeles Do que a Rihanna, gente Ela é muito Flófeles Não percebe minha moto mais Não é pra mais... Não é pra mais... Né, Rihanna? Vem aqui no canalzinho dessa Flófeles, gente E... Rihanna, né? Eu vou deixar aí o link na descrição Aqui pra vocês lá no canal dela E daí vocês vão lá, tipo... De boassa mesmo Vão lá no canal dela Se inscrever lá Deixa o like lá nos vídeos dela Que lá é top Top, 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 top Então é isso daí Falou, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Inscreve no canal Deixe o teu like E compartilha Ativa o sino Deixe o teu like E se inscreve E esse dia tá dado Falou Tchau